Fala galera, beleza? É o seguinte, me pediram esses dias para fazer um vídeo sobre um quadro de disjuntores, tá? Eu estou arrecadando fundos para conseguir comprar os materiais, fazer um quadrinho bacana, bem montadinho. Mas eu estou em um condomínio que eu faço manutenção, eu resolvi gravar um vídeo desse quadro aqui, desse cara, para que vocês possam ver, tá bom? Temos aqui um disjuntor, tá? Esse disjuntor é chamado de disjuntor de caixa pré-moldada. Deixa eu tentar tampar um pouquinho para não atrapalhar. Temos barramento de terra, barramento de neutro, nós temos os três barramentos das fases, nós temos os DPS, dispositivo de proteção quando há surto, olha só. Esse pega da fase 1, fase 2, fase 3 e esse pega do neutro, né? Todos eles pegam, fazem a volta por dentro da canaleta e desolvam no aterramento. Essa barra de terra é uma barra de terra extra que foi colocada aqui, tá? Os equipamentos são colocados nessa barra, mas foi colocada uma barra abaixo. Isso aqui é uma contatora e isso aqui é um temporizador, que alimenta o circuito de um aquecedor. Foi colocado no quadro porque não tinha onde colocar. Mas uma coisa muito interessante, tá gente? Para vocês entenderem. Olha os três barramentos, vem. Eles estão pegando, olha só ali, esse disjuntor trifácio. Desse disjuntor vem, junto com o neutro também, que vem de lá, vem os quatro fios e pegam o nosso DR. Sai do DR e vai para os disjuntores das tomadas, circuitos que necessitam de alimentação. E sai do DR o neutro e vai para o barramento do neutro do DR. Esse barramento é do neutro do DR. Todos os equipamentos que recebem a fase daqui, estão recebendo o neutro daqui. Essa é a forma correta de instalar um DR, tá? O DR, nesse caso aqui, ele tem um geral para ele, para fazer a troca dele em manutenção. E tem disjuntores secundários dele. Caso dê o problema, digamos, na tomada do banheiro, no chuveiro do banheiro, vai cair o DR. Eu vou vir desligar o chuveiro do banheiro, vou armar o DR, ele vai voltar a estar armado. Posso, então, identificar o problema. Qual que é o problema de colocar DR como geral? Sempre quando der um problema de fuga, fica todo o ambiente no escuro. Não é vantagem, tá? Não é um quadro bem organizado, não fui eu que montei, tá? Mas ele segue alguns padrões muito bacanas, tá, gente? Esse é um quadro de um prédio. Num apartamento, a única coisa que a gente enxugaria um pouco, a gente não usaria esse aqui. Não é tantas coisas, tantos circuitos. Mas seguiria mais ou menos o padrão. Não assim, é claro, é diferente, é na lateral. Mas é mais ou menos isso, tá, gente? Quadrinho bem tranquilo. A única coisa que eu fiz esse quadro foi instalar a contatora e o timer, tá? E aterrar o quadro. Observem que eu aterrei a carcaça atrás e a tampa, tá? Eu fiz o aterramento pra proteção do quadro, já que agora eu que faço manutenção nesse condomínio. Faz um quadrinho bacana, tá, gente? Bem feitinho. Tá, pessoal? Vamos interagir no vídeo aí. Botar suas dúvidas, as suas dicas, as suas perguntas. Tem muita gente que gosta de criticar. Eu vou ser sincero, pessoal. Agora eu não respondo mais que criticar. Tem os sabidões, né? Os que se acham sabidões. Eu não sei tudo, mas tem gente que se acha sabidão. Esses eu não respondo mais. Então, eu não perco mais o meu tempo. Eu vou focar o meu tempo naqueles que valorizam o canal e que contribuem pro canal. As pessoas que dão dicas, as pessoas que gostam do vídeo, que compartilham. Esses sabidão que falam, porque podia, eu não sei, eu falo uma esteira. Esses eu nem respondo mais, tá? Então, é o seguinte. Compartilhe, divulguem. Um abraço pra vocês do seu amigo Ricardo, do canal C96. Um abraço pra vocês.